E aí Claquete Vamos lá, refs Vamos nessa Ó, o seguinte Eu não queria te falar nada Sabe o que é doido? É que assim Só pra você entender Contextualizar a parada É uma pesquisa sobre prática Que é a única coisa que eu já tinha te falado Daí A ideia É tirar o máximo de informação que eu consegui Pra entender Uma tentativa De entender como que você Se formou como músico E aí essa prática Ela Obviamente, ela transita Por um lugar que pode ser mais formal Mais informal, depende de cara pra cara Às vezes um pouco dos dois Então, mas o que é doido É que fazer isso com você Conversar E por esse caminho com você É engraçado Porque a gente tem muito tempo Que a gente Que a gente se conhece E a gente nunca sentou pra conversar Sobre isso De fato A gente se conhece Aí você vai meio que montando Uma coisa ou outra Eu te conheço no Play Obviamente pra caralho Porque a gente toca junto Mas eu não tenho ideia De como que é que o caminho Se formou E é um exercício Eu acho que Todas as vezes que eu faço Isso É um exercício Pra mim mesmo também Sim De organizar isso melhor Dentro da minha cabeça Até do jeito que eu Me formei E tudo mais Então Eu queria fazer Tipo assim Vamos tentar fazer Como se fosse Uma timeline Da história Então a gente começa Lá no começo Desde quando você Né? Dos seus primeiros Seu primeiro contato com Não o primeiro contato com música Eu acho que não tem nem como Achar esse lugar Mas as primeiras lembranças Do seu começo ali Com escutar música E o que que te interessava Vamos começar por aí E a gente vai meio que Formatando esse timeline Até chegar No que que é hoje Saca? A gente não precisa necessariamente Ser tão específico assim A gente pode ir e voltar É óbvio Até pra te deixar fluir Achar uma linha de raciocínio Que seja mais fluida Pra você Sim Beleza Mas a ideia É meio que montar Esse corpo assim De uma timeline Que a gente consiga entender Quais que foram Sabe? Tipo As curvas que você fez ali Que horas que foi Mais pra um lado Que horas foi mais pro outro Entendeu? Beleza Então me fala Me fala primeiro Desse começo Com a parada Como que é que foi? Cara O meu primeiro contato com Assim Eu comecei a tocar Eu comecei a me interessar Por música É Muito pequeno Lá em casa Tinha uma vitrola Que funciona até hoje Eu tô com 41 anos A vitrola Cara É nossa Desde que eu tinha Sei lá Uns 5 E aí essa vitrola Tava na casa da minha mãe E eu trouxe recentemente Pra São Paulo Tá aqui em casa Eu liguei ela Fiquei todo emocionado Que a bandeja rodou Eu preciso levá-la Pra consertar Mas enfim Aquela vitrola Foi que Começou tudo pra mim E a gente ouvia muito Ahá Madonna Michael Jackson Isso era comum Dentro da sua Casa É A gente ouvia direto De quem que vinha isso Do seu pai Da sua mãe Qual que é o Da minha mãe Tá Da minha mãe Meu pai O meu pai Sempre ouviu muito Muito jazz E aí eu acabei Pegando isso dele Um pouquinho depois Assim E a gente ouvia muito Essas paradas mais Mais pop Assim Até que um dia A minha mãe Chegou em casa Com É O Appetite for Destruction O Rust in Peace Que isso E um cara Um outro disco Agora que eu não tô lembrando Qual que era É Um pra cada filho Né Eu sou o filho do meio É De pai e mãe Né Porque eu tenho Mais um irmão E uma irmã Do segundo casamento Do meu pai Mas Aí ela Eu lembro que ela Trouxe o Rust in Peace Pro meu irmão mais novo Ela Ela viu lá Caveira Na capa Falar Vou ter que ligar Para os homens Os moleques vão gostar disso Entendi É isso que eu queria saber Foi meio isso De onde que veio É Cara Aí eu lembro que Eu botei o Rust in Peace Eu falei Cara que porra é Eu fiquei alucinado Fiquei alucinado Eu vi aquela porra O dia inteiro Quantos anos você tinha Nesse aí? Ah eu tinha Nove Nove ou dez Cara Aí eu fiquei louco Fiquei louco com a parada Eu via direto Assim o dia inteiro E aí eu lembro Eu lembro de uns momentos Que a Vitrola Ficava no lugar Onde a minha mãe Assistia televisão E aí eu queria ouvir música Eu botava no fone Ficava lá Minha mãe vendo televisão Eu do lado ali Ouvindo Aí de vez em quando Eu botava o ouvido Perto da agulha Porque o som sai da agulha É um negócio físico O som sai dali Eu ficava ali ouvindo E tal E aí Cara Nessa época Começou a ter Aí surgiu MTV Final de 1990 Que cara Foi Eu acho que foi Uma grande responsável Pela minha formação musical Foi MTV Brasil É MTV ficou Virou canal aberto É Exatamente A galera tinha acesso É Sim E cara Vi o dia inteiro E era muito Era muito Muito rico Assim né Metallica Fez no Morgans And Roses É Cara Soundgarden Todo mundo Depois desse Do Rust in Peace É o que você Escutava o tempo inteiro Nada Não passava Na sua cabeça ainda Nada Em relação a A tocar aquilo ali Ou ter vontade De tocar Ou sim Passava Passava A gente tinha Eu tinha um violão Meu pai me deu um violão Quando eu tinha nove anos E aí eu tocava Ficava tirando as músicas Naquela época Não tinha YouTube né Obviamente Não tinha nem internet Então a gente ficava É Eu e meus amigos A gente ficava ouvindo as músicas E tirando as coisas de ouvido E Eu acho que isso foi Um Foi É Muito É Crucial Na minha Na minha formação também No lance de ter uma Adquirir uma percepção musical né Sim De você ouvir E entender o que cada instrumento Tá fazendo e tal E aí Isso com nove anos Aí com dez É Eu enchi o saco do meu pai Ele me deu uma guitarra Uma Giannini Sonic Giant 9 Com um Um amplificador Stunner Sim Conheço É Era um cinzinha É E aí cara Um dia Um cara do meu prédio Do prédio onde eu morava Comprou uma bateria E aí ele Ele interfonou Falou cara Chega aí Eu comprei uma bateria Eu fui lá E cara Eu sentei na bateria do cara Comecei a tocar E eu fiquei louco Aí eu ficava o dia inteiro Na casa do cara Eu enchi o saco dele E era claro que a família dele E ele tava um saco cheio Porque eu ia todo dia lá cara Eu ficava tocando Ficava tentando tirar as músicas Que eu gostava Então peraí Tudo Tudo até aí Era sem Sem nenhum Nenhum tipo de Instrução Assim Era tudo Baseado no que você tava escutando Então era você Lidando com a sua percepção Enquanto ela tava É Aflorando ali Tudo de ouvido Sem aula Sem nada Tanto que eu 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 Tive esse contato com a bateria Aí Resolvi que eu queria ser baterista Aí ganhei minha primeira bateria Era uma Taiko Que eu acho que nem existe mais essa marca Era uma bateria Era toda preta Com Não tinha pele de resposta Tudo com o set de tom A esteira da caixa Era dentro do tambor Era muito Muito tosco Assim Era dentro Tinha um prato Que eu não sei nem que som Que era aquilo ali Era um pedaço De latão Horroroso Assim Um pedaço de ferro E E aí eu só fui Ter aula Depois de três anos Tocando Então eu Aprendi sozinho Nesse esquema Ouvindo E tirando o que os caras estavam fazendo E tinha essa Que eu acho que é importante também Tinha uma Existia um grupo então Na época Assim Eu digo Você Na mesma época que você estava ali Fascinado com O Rust in Peace E E descobrindo a A bateria do Do vizinho Você tinha Amigos Em comum Assim Ou na escola Que Que estavam meio que Também se entendendo com música E isso Começou a se formar ali Um grupo Você lembra disso Era assim Sim Era Na escola era muito Efervescente isso Entendi Chegava um Falei Caralho Você ouviu Ganhei um disco Da banda tal Escuta aqui E tal E era Aquela época Início dos anos 90 Muito Nirvana Muito Soundgarden Pearl Jam Metallica Red Hot Chili Peppers Era basicamente aquilo ali E você estava pegando de tudo Estava pegando de tudo Curtia Via na MTV ali Pirava Começava a escutar o disco É E aí Quando que começou Porque Beleza Você tem um vizinho Que tem a batera Você começou a ir lá Começou a tentar Então isso aí Foi o seu começo Com a batera E ali mesmo Você viu que tinha Você começou a se achar assim Você já começou a meio que ver Que tinha que Um pattern Ou outro Ou a função de uma virada Ou onde que a bateria Estava dentro da música Sim Isso estava acontecendo ali Estava Estava É Cara Uns beats Muito básicos Né Sim Tum Isso aqui Eu sentei Já toquei de primeiro Assim Mas é engraçado Que eu lembro Que a gente fez uma Ainda tinha essa primeira bateria A gente fez uma Uma apresentação No play do prédio Era aniversário De um amigo E aí a gente foi A gente tocou Entre Sandman E Nothing Else Matters E aí eu lembro Que a gente estava Passando som Passando som Era Cara Era só Era bateria Um aplicador Para todas as pessoas Exatamente Era bateria Guitarra E o guitarrista cantava Era só isso Era um duo E aí cara A gente passando E aí foi Desceu um cara Aleatório lá E ficou vendo Um cara mais velho E aí ele virou Falou assim A gente terminou Ele falou Pô cara Legal pra cacete Mas eu vou te dar uma dica aqui Quando você bater no prato Bate o bumbo junto Eu não batia Era só isso Então era Era muito tosco E aí quando esse cara Falou isso Aí eu fui ouvir os discos Falei Caralho O cara tem razão Todo mundo bate o bumbo Junto com o prato Sempre tem isso E cara Foi basicamente isso Mas voltando um pouco O que me fez Realmente ir pra bateria Foi o Metallica Quando eu vi O clipe de One Na MTV Primeira vez Eu falei Caralho É isso que eu quero Fiquei louco Ali dividiu Então É Aquele Aquele clipe ali Com aqueles takes Meio uns closes Meio aleatórios Assim Aí eu filmava o bumbo De uma câmera embaixo Assim Aquela parte do bumbo duplo E tal Aquilo ali me pegou muito Assim cara E eu acho que o Lars Foi o grande responsável Por eu Por eu querer ser baterista O Igor também Cavaleira Quando eu vi Quando o Arise saiu Também cara Eu fiquei alucinado Assim O Arise Eu conheço Cada milímetro Daquele disco Totalmente Todas as notas De solo De tudo De tanto que eu ouvi Assim Eu tenho até hoje O CD O primeiro CD Do Arise Que eu comprei E Ali eu comecei A prestar atenção Na bateria Ali Pra mim Ela se destacou Assim Caralho Isso é legal pra cacete Mas aí quando eu vi O Metallica Foi que eu Falei caralho Quero fazer isso E você Andava junto Com o violão Ou com a guitarra Na verdade Você já tinha a Giannini Ali Era uma coisa Que tava Meio no bolo Ou foi meio Uma vez que você Entrou nesse Nesse viés Aí Largou a guitarra De lado Botou ela no case É Foi Eu continuei com a guitarra Mas assim Muito menos A bateria Tomou conta Totalmente Assim Eu ainda gostava De vez em quando Pegar a guitarra Sentar na frente Da vitrola Botar um disco E ficar lá tirando as coisas Sempre gostei de fazer isso E faço até hoje Sim Faço até hoje Sim E o E daí Uma vez que você Descobriu isso aí Através do Metallica Você consegue dizer então Que A parada Ficou Um destaque Baterístico Na cabeça Assim Ou Ou Eta Você consegue Falar O que Que a banda Tipo assim Se foi mais banda O que eu tô tentando dizer É assim Você Você consegue Se enxergar Nesse lugar aí Mais como um cara Que Que entendeu Que você queria Fazer parte De uma banda E ter uma banda E tocar com uma banda Ou você percebeu Mais que era uma coisa Tipo Dou um instrumento Com você E você quer Entendeu O que eu tô falando Sim Se você Se você Já se via Meio que Talvez Começando É claro Que é difícil Falar isso Porque É muito Específico Assim Mas você Já conseguia Ver que Você tinha Essa coisa Com a bateria E que Eventualmente Você poderia Ser baterista De várias De várias Em vários lugares Ali Ou você Se identificou Com o negócio Da banda Também Entende Tipo assim Com aquela coisa De tipo assim Porra Eu queria ter Uma banda Eu queria ter Caras comigo Pra dividir isso aqui Então a banda Tem uma importância Muito grande Também Sim Eu acho que Foi muito Nesse espírito De banda É Porque eu acho Que numa banda Também Mesmo você Não sendo O frontman Eu acho que O frontman Tem um papel Crucial Pra você Se identificar Com aquilo ali Pra você Seguir aquela banda E querer conhecer Mais o O trabalho E No Metallica O frontman É extremamente Carismático É um cara Enfim Pra mim Aquele cara ali É um gênio O James Hatchwood Aquilo ali Me marcou muito Mesmo eu tendo Me inclinado Mais pra bateria Mas tem Sim O elemento banda Ali Cara Comecei a ver Muita coisa Muito vídeo Dos caras E aí Eu queria Fazer parte Daquele universo Eu queria Aquilo ali Pra mim Isso Nesse lugar Que eu queria chegar Tipo assim É claro que você Tava descobrindo A parada Mas eu queria Chegar no onde No que que é Que tava te motivando Sabe Tipo assim O que que você Queria daquilo ali Se era Até porque Isso vai chegar No lugar De De como que você Na hora que você Sentava pra tocar A bateria O que que é Que você tocava Tipo assim Você ficava Só tirando música Bem possível que sim Pelo que você tá falando Mas ao mesmo tempo Você esbarrava em coisas Que você não conseguia fazer E aí O que que você fazia Tipo Naturalmente Como que Como que você vê Esse caminho Sabe Sendo descoberto Assim Você consegue dizer Cara É É difícil Difícil lembrar Assim Mas 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 Tinha esses momentos Obviamente Ainda mais o cara Começando a tocar E cara Eu tentava até conseguir Ficava repetindo Repetindo Repetição Direto E eu acho que isso É o que É o que torna Qualquer Músico Atleta Enfim Eu acho que a repetição Faz parte De você adquirir Uma certa excelência No que você tá fazendo Só que Mesmo assim Cara Eu nunca tive Muita disciplina Pra estudar Sabe Eu nunca fui esse cara Assim E é uma coisa que Quando eu olho pra trás Eu me arrependo Assim De não ter Você acha que você poderia ter mais É Tido mais Ter entrado mais nessa É Eu acho que a idade Trouxe Além do Da barba branca A disciplina Hoje em dia Eu sou muito mais disciplinado Apesar de eu achar Que eu tô longe Do ideal É Hoje em dia Eu tenho mais paciência Pra sentar Dissecar um negócio Fazer Acho que maturidade Também Pra olhar Pra onde Que é Que você quer De fato Conseguir ter discernimento Pra onde Que é Que você tá Olhando E o que Que é Que você De fato Quer fazer Nessa Nessa idade Você tá Tipo Pra todos os lados Dando tiro pra todo lado Tocando qualquer coisa Mas você consegue Ver Descobrindo a parada Eu Durante Durante um período Dando Porque Porque tava A família De casa E aí Muito Muito alto É bizarro Assim E quando Eu olho pra trás Eu falo Caraca Minha mãe Realmente Me aguentou Muito E me apoiou Demais Todo mundo Que tava perto Aguentou Meu irmão Mais velho Também O Bernardo Porra Bizarro É Mas Mesmo assim Cara Mesmo Não tendo Depois A partir do momento Que eu não tive Mais a bateria Montada No quarto Eu Botava Eu entrava No quarto Pegava uma pilha De CD Sentava na frente Do Do aparelho De som Botava um fone Almofada E Um par de baqueta E ficava lá Imaginando O que o cara Tava fazendo Tirando E eu acho Que isso foi Muito importante Mas a minha Rotina Era basicamente Essa E Tocar mesmo A bateria Era quando Tinha um ensaio Isso eventualmente Mas durante Esse primeiro Período Que você Imagina Que você não tinha Nem banda Nem nada Era só O vizinho Só o duo Com o vizinho Você tava só Aprendendo as músicas Que você curtia Tocando meio junto Ou às vezes Até nem necessariamente Tocando exatamente O que que é Que tava acontecendo ali Tocando junto Ou você lembra De ter uma cabeça Mais pique De olhar pra uma coisa E falar assim Nossa Deixa eu ver Como é que faz Essa frase Esse grupo Tinha um pouco disso? Tinha Tinha Voltava Ficava voltando Isso principalmente A partir do momento Que eu comecei a ouvir Música instrumental Ouvir ali O Dave Weckle Direto Quando que é Quando que você Chegou nesse lugar Que já saiu um pouco Mais do Do rock Ou do metal E tal E começou a Abrir um pouco Pra Cara Pro Fusion No caso Você tá falando Eu acho que Quando eu tinha ali Uns 14 anos 14, 15 Por aí Então não muito depois Não muito depois Eu acho que muito Por influência do meu pai Que ele ouvia música Muita música instrumental Muito jazz Oscar Peterson Dave Brubeck Eu ouvia um monte de coisa É E aí eu comecei a Eu achei Entre aspas Uma coisa que era No meio do caminho Meio jazz Meio rock Assim Aí Tribal Tech O Mike Stern Uns caras assim É E aí Eu Quando eu entrei Nessa Seara Eu comecei a A ver que o buraco Era mais embaixo Entendi E aí ficava Ficava nessa Assim Eu ouvia Tinha uma frase bizarra Eu voltava Ficava ouvindo 300 mil vezes Pra identificar Pô Isso aqui é bumbo Isso aqui Pô O que o cara tá fazendo Como que é a manulação Que ele tá fazendo Ficava imaginando E aí eu sentava na bateria E E tirava Do meu jeito Muitas Muitas das coisas Eu tirei ali Ouvindo E aí depois Eu lembro que Cara Em 1996 Eu acho Eu vi um workshop Do Dave Weckle No Rio Isso foi o primeiro Foi o primeiro Contato com uma coisa mais Foi o primeiro De certa forma Educacional Assim né Você vê um cara Altíssimo nível Meio vim pra um lugar É Quase mais de masterclass Workshop Exatamente Foi a primeira vez Foi a primeira vez E Eu lembro que Teve uma Teve um momento Que um cara Perguntou Pô Como é que você toca A música tal Era uma música Ele tava Ele tinha ido Vindo pro Brasil Pra tocar com o Mike Stern Eu lembro disso Eu fui no De BH Foi legal pra caralho Muito foda E aí o cara Perguntou Como é que era A música tal Na verdade era uma música Do disco solo dele Do Heads Up Com que a capa É meio azul E aí ele tocou E eu já Eu já tocava Aquela música Aí ele tocou Falei Caralho Cara Não tem nada a ver Com o que eu tirei Mas Sonoramente É A mesma coisa E aí Isso foi muito louco Cara Porque expandiu Minha cabeça Assim Porque eu falei Cara É O cara Tocou desse jeito Né Eu 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 entendi O que ele tocou Mas eu entendi De outro jeito Mas não tá errado Sim Você entendeu Que tava tudo bem Entendi que tava tudo bem Ele Era uma música que Ele 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 usava dois hi-hats Eu não sabia Eu não tinha a menor ideia De que ele usava dois hi-hats E eu fazia tudo em um Eu fazia tudo em um só E tinha um lance De umas ghosts Que ele fazia Uma coisa que ele fazia Com a esquerda Fazia com a direita Enfim É E foi muito louco isso Cara Foi legal pra cacete Assim Ver Ver essa parada Assim E foi Depois disso Eu devo ter visto Mais uns dois workshops dele Assim Aí vi do Dennis Chambers Também É Foi 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 um período Maneiro Assim E foi Foi quando eu comecei A ouvir o Fusion Que Que eu comecei A tentar Fazer umas coisas Um pouco mais Complexas E tal Tentei Tentava tirar umas coisas Então isso começou A ficar mais claro Na sua cabeça Então né De tipo assim Cara É Você começou A diferenciar melhor Os estilos E os caras De cada coisa E o Esse cara aqui Por exemplo Sei lá Faz uma coisa Um pouco mais rápida Esse outro aqui Já tem uma coisa Com independência Que é Bizarra Esse outro aqui Já faz uma coisa Meio misturada Esse você acha Então foi o momento Que você começou A definir isso melhor E clarear isso aí Na cabeça Sim E isso Automaticamente Então te levou Para um lugar De procurar Um pouco mais disso Então né Sim Porque Provavelmente Deu vontade De tipo assim Pô Quero também Ver como é que faz Sim E aí como que foi Como que foi essa A partir daí A partir do momento Que você começou A ver que esse buraco Era mais embaixo Você acha Que você começou A ter Ou investir Mais tempo Em sentar Para tocar Ou em sentar Para tentar Fazer as coisas Sim Isso aconteceu E como que era Existia alguma Alguma rotina Diferente nessa época Que era diferente Daquela Da época ali De só entrar Dentro do quarto E tocar as músicas Junto com o Alckmin De qualquer jeito É Tinha Tinha A rotina De sentar Com o disco Ouvir E tentar entender O que o cara Estava fazendo E depois Na prática Aí gravava a fitinha Entrava com o Alckmin E tentava tocar junto Então sempre antes Tinha esse lugar De escutar Escutar Voltar Escutar Você estava Meio que mentalizando Então a parada Não era escutando E tentando tocar Já automaticamente Era escutar um pouco Sim Tentar administrar aquilo ali E daí Para uma fase De play É uma coisa Que ficou Essa prática É uma coisa Que ficou Eu digo Até a gente Por exemplo A gente tocou agora No Tributo ao Taylor A gente nunca tinha tocado Apesar da gente conhecer Everlong A gente nunca tinha tocado A gente sentou e tocou A primeira passada Lá no estúdio De ensaio Atrás do palco A gente sentou e tocou A música Então Isso Isso é muito Essa prática Eu senti Como uma Uma evolução Assim Uma coisa Que Que me Me ajudou muito Né E eu acho Que é importantíssimo Hoje em dia Eu vejo muita gente Vendo vídeo no Youtube Que é Uma puta ferramenta Sim Eu mesmo Hoje em dia Sim De vez em quando Eu vou lá E dou uma olhada E tal Mas naquela época Tinha uma coisa De você Ter que Perceber mesmo O negócio Né E E E Mentalizar E sentar e tocar E muitas das vezes Eu fazia isso Ouvia Pô beleza Entendi Aí sentava direto Já Já tocava o negócio Sim Esse Era muito diferente Por causa Da A falta A falta Da informação Fazia a gente Meio que ter que Se virar É E esse se virar Ele é diferente Porque você investe o tempo De uma forma diferente Porque você precisa Fazer mais força Para entender o que é Então assim Você vai demorar Muito mais tempo Mas ao mesmo tempo Também você está Enraizando aquilo ali De uma forma diferente Então isso aí Isso aí com certeza Fez uma diferença Grande De No seu play Para hoje Com certeza Sim Teve Teve algum Quando que entrou Alguma informação Mais do lado Formal Assim Para você Tipo Teve alguém Ou algum Educador Ou algum Professor Alguém que Chegou ali Engraçado Porque o que você diz É ótimo Porque o cara Que te mostrou Lá pela primeira vez O brother Que veio Do ao toque Que o bumbo Era bom Para um creche Junto De certa forma O cara está pontuando Uma coisa ali Mas existe alguém De um lugar Mais Vindo de um lugar Mais formal Assim Na sua vida No seu Tem Como que foi isso aí Como que foi a primeira Foi o Gustavo Gustavão Da baterista Da Cor do Som Ele foi meu primeiro Professor Lá no Centro Musical Antônio Adolfo Lá no Rio Você quando? Cara Isso Eu comecei a tocar Em 91 Isso foi lá Para 94 Alguma coisa assim Eu já tocava Há uns 3 anos Aí o Meu pai Falou Pô Tô vendo que você Tá levando a sério Pô Você não quer ter Mais aulas Falei Ah vambora Partiu dele Partiu dele Sacar que você Tava fazendo Esse movimento Que tava Uma coisa séria Pra você E ele Dei te dar um toque Aí foi Foi o Gustavão E eu lembro Que foi muito Muito Primeira aula ali Ele toca aí Pra eu ver Aí eu toquei Um negócio Pô Legal pra caralho Aí começou a escrever Ver uns negócios No quadro Eu nunca tinha lido Nada na vida Aí ele Assim ó Pum Pá Pum Aqui o Hi-Hat Aí eu Pô Beleza Entendi E foi muito assim Não foi Ó Isso daqui é uma colcheia Ela se subdivide Em duas semicorrentes Não teve isso Foi muito Na raça É E foi legal Pra cacete Eu não lembro Nem quanto tempo De aula eu fiz Com ele Eu queria te perguntar Mais ou menos Você não sabe Se foram Eu não lembro Deve ter sido Bom Não foram anos Então Não Deve ter sido Uns dois anos No máximo E era uma coisa Semanal Assim Semanal Acho que era Uma ou duas aulas Por semana Uma coisa assim Você lembra Mais ou menos Da direção Assim De como Que a coisa Foi indo É Se Eu tô tentando Achar E traçar Assim Meio que Uma separação Entre a prática De fato E O lugar Que você tava Se divertindo Com a música Apesar de A linha Muito tênue E muitas vezes A gente tá Meio que fazendo A mesma coisa Mas é Pra tentar Sabe Achar Que horas Que você tava Pesando Mais pra um lado De tipo Tô sentando Pra fazer isso Aqui Por causa disso Ou O momento Que você tá Sentando E só Que é Entre aspas A mesma coisa Mas você tá Sentando E meio que Se divertindo E deixando A coisa Acontecer Você consegue Falar mais ou menos Dessa época Porque agora Uma vez que entrou Um cara Que tá te dando Uma certa direção E falando Faça isso Faça aquilo Ou mesmo que Seja escrevendo Qualquer coisa No quadro Que você ainda Não entende Você lembra Se nisso aí Começou em você Um pouco Dessa Um pouco mais Dessa divisão Um pouco mais Clara Entre sentar Pra praticar Algo Ou sentar Pra só Tirar uma Música Pois é Não tinha Eu não tinha Muito essa Eu era muito Menos disciplinado Do que eu sou Agora E eu lembro Que essas partes De estudo Eram muito Nas aulas Em casa Era quase zero Tinha uma postila E aí eu lembro Que a aula Era uma hora de aula A primeira meia hora Eram dois alunos Por vez Na sala E era um pandemônio Porque enquanto Um tava na bateria O outro tava na borrachinha Então era Era meia hora De borrachinha E aí depois Meia hora tocando E aí E aí ele passava Ó Semana que vem Ou na próxima aula É isso aqui Aí eu chegava em casa Tocava os metálicas Fazia ali uma vez só Tá feito Foda-se Vou tocar o metálico E aí ficava nessa Então É Mas ainda assim Cara Foi Foi importante Foi importante Foi com o Gustavão Que eu aprendi O que é um paradido Foi ele que me ensinou O que é um rimshot Que mudou a minha vida Sem dúvidas Tem a importância que tem Eu tô dizendo É mais pelo Entendimento De como que as coisas Foram Tomando forma Na sua cabeça Sim A importância Sem dúvidas Um cara que tá ali Te falando Igual Eu tava conversando Com o Toshi Quando ele veio aqui E ele é muito novo O cara tem 20 anos E ele fez aulas Ele fez 5 anos Eu acho Não lembro agora 5 anos Com Com O Thomas Pridgen E falou que as aulas Eram totalmente Aleatórias Toca aí É Nem toca aí É descobrindo o negócio Ali na hora E muito em cima Da curiosidade Do que o cara Tá tentando fazer E do desafio Era muito mais Em cima do desafio Do que qualquer outra coisa Entende? Então não tinha muito um Vamos agora fazer Isso aqui Pra depois fazer aquilo ali É tipo meio Cara Qual que é o desafio Agora Eu tô tentando fazer Esse boom com caixa Aqui Não tá saindo Então tenta sim E aí tenta de outro jeito E o negócio vai acontecendo Tomando forma Sim Então assim Um outro Um outro jeito de olhar Talvez assim Mas é Não necessário O que eu tô tentando dizer É que não necessariamente Precisa Ser Não existe uma regra Universal De como o negócio De como o negócio deve ir Eu acho que isso deve muito Na verdade Ao como que o cara Então no caso Você ali tá chegando E como que o professor Tá te lendo Tipo assim Cara O que esse cara Tá fazendo agora O que interessa ele Porque às vezes Bem provavelmente Se ele trabalhar Em cima do seu interesse Ele vai ter muito mais resultado Sem dúvida Que é o que tava acontecendo Você vê que você chega em casa E fala Beleza Fiz o Paradiso Que ele me ensinou Mas deixa eu continuar Tentar tirar a Blacknid Que sacou Porque é o negócio Que me interessa Exatamente Agora me fala Durante isso aí Isso Nesse período de aula Ainda era Um momento Que você continuava Escutando As bandas de rock E de metal Mas ao mesmo tempo Você tá Nesse rebuliço ali De entender mais Do Fusion E de gostar mais Curtir aquilo ali também Sim Você lembra se você tinha Esse interesse Junto com o professor De desenrolar Coisas que você achava Mais Mais cascuda Assim De tipo Que você não tava conseguindo Enxergar Ou vinha mais De cima pra baixo No sentido Do professor Ele meio que Já falava O que ele achava Que você tinha que fazer E boa Você consegue falar Mais ou menos Dessa relação Assim É Não tinha Cara Não tinha Não tinha Eu Sempre escuto falar Você mesmo Volta a minha Comenta Que um aluno Traz um negócio Pô Não entendi Essa virada Aqui Aí você vai lá Mostra pro cara Como é que é É A gente não tinha isso Não tinha As aulas eram muito Era muito separado Sabe As aulas eram Aquela coisa Meio Teórica Meio Caxias Meio Didático Demais E aí Tinha É Eu sozinho Tinha o meu momento De prática De tirar as coisas Então isso era bem separado Era bem separado É E Nessa Nessa Nesse mesmo Ambiente Assim Pra você Enquanto você tava tocando As coisas que você gostava Você era Era um Você tinha momentos Separados de tocar As coisas que eram mais Fusion E as coisas que eram mais Rock Ou era uma playlist Meio que bagunçada Era totalmente bagunçada Tipo Cara Hoje eu tomei na vibe De tocar o O Mike Stern Ali Hoje eu tomei no Pantera Porque eu escutei o disco ontem Exatamente Era o que tava quente Naquele momento E você tinha uma ideia Depois que você começou A organizar melhor O que que era o que Você já tinha uma ideia De como que você Queria atuar Com aquilo ali No sentido de Você já tava procurando Gente pra de repente Entrar numa banda Você tava Ou ainda era uma coisa Aleatória Tipo assim O que vier É o que veio Você lembra Se você tinha um pensamento Assim de De buscar algum tipo De Ou não Era Era meio que O que viesse Tava dentro Tanto que eu toquei Com um monte de gente Um monte de banda Que não tinha nada a ver Com Você pegou Com esse Com rock Com metal Com fusion Não tinha nada a ver Eram coisas aleatórias O que aparecia Eu pegava Existia algo De música brasileira Heróis Na sua Tinha Tinha De bandas Com quem eu toquei Algumas Tinha uma banda Que era Que a gente tocava Músicas meio regionais Assim Aí toquei Muita banda de baile Que tinha muita música De tudo De tudo Cheguei a tocar Numa banda de Axé Uma época Cara Era basicamente Isso E Ao longo do tempo De vez em quando Eu pintava uma coisa Fiz um show Com uma cantora Que era uma parada Meio MPB Era meio que O que pintasse Eu tava Pegando Então você tava Bem no ambiente Do cara Do freelancer Do cara Que tá ali E me chamou Pra tocar Aprenda aquilo ali E vou e faço Você tava meio que Vivenciando isso aí Que é ótimo De certa forma É muito Do 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 que a gente tem Na mochila Que a gente vê saindo hoje Quando a gente tá compondo Tem muito a ver com isso Com essa história Que meio que foi Se construindo ali E E quando que foi O A primeira banda Assim A banda que tipo O primeiro momento Que você entrou Naquele lugar ali Que você tinha caras Que você falou assim Nossa Isso aqui pode ser Meio que quase Que remete ao A sensação da banda Do Quando você escutou O Rust in Peace ali Pela primeira vez Ou o Metallica Quando foi isso Cara Porra Difícil dizer Eu lembro que Eu tive uma banda Cara Chamada Bispo Sardinha Há um tempão atrás Que era com O Michel Melamed Ele é Poeta Ator Enfim O cara que tá Se botar no Google Aí tem coisa pra cacete dele É E ali Foi Foi a primeira vez Que teve Teve uma história Com Um cara Que queria empresariar Que conhecia O fulano Da gravadora tal Que não sei o que Que eu vou conseguir Um contrato pra vocês Foi a primeira vez Assim Isso tem um tempo passo Cara É Assim Lembrando Tentando lembrar Assim De primeira Eu acho que foi Foi ali Tá Então Ali começou aquela ideia De tipo assim Cara Isso aqui pode virar Alguma coisa Então vamos acreditar Nisso aqui Vamos começar a fazer Foi isso É Eu tinha uns 18 anos 19 por aí Tá E E quando que foi Que isso começou a virar A se concretizar Mais assim De De você estar com alguém E falar assim Nossa Agora eu tô começando A achar Aí eu tô falando Mais até de De play mesmo Você tá Se achando num lugar Que você tá começando A construir aquilo ali Entende? Tipo assim Cara Agora Isso aqui Sou eu que tô fazendo Eu que tô Tem essa linha Mais ou menos Assim Nossa cabeça Em algum momento Cara Eu acho que foi Com a banda Que eu tinha Com o Theo Com o Sayoa É Eu acho que foi ali Foi ali que a gente Que a gente sentava Pra Pra compor E aí Criar as coisas E aí eu Sentava Experimentava Um monte de coisa Ali E E a gente tinha Era bateria E tinha dois caras Tocando surdo Treme terra Surdos enormes Cada um com dois E ali Eu que meio que Criava tudo ali Tudo que era de 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 Percussão Assim De bateria Era eu que fazia Ah Você que construiu Então a parada É Como que era o raciocínio Disso Era em torno De De algum groove Que você tinha Então tipo assim Você fez o lead E daí você Pensava em complementar Aquilo com Com certas Outras linhas Rítmicas Como que era O raciocínio Disso Cara era muito É Eu Eu pensava Na maioria das vezes Vinha na cabeça Assim A coisa já Meio Completa Assim Eu pensava Numa Numa levada de bateria E E complementava Com os surdos Eu imaginava O que que O que que Ficava legal De repente Os surdos davam Os assentos Ou Ou até Às vezes Muitas vezes Eu fazia umas coisas Com a mão esquerda E botava o surdo Da bateria Mesmo Tipo você Tocando Sozinho Para ver como Ficava Exatamente E aí você passava Aquilo para o cara E daí tocava normal Ou às vezes Você acentuava junto Às vezes eu fazia junto É Muitas Muitas das vezes Eu fazia junto Mas era uma coisa assim Assim Era meio Uma coisa complementando A outra Eu pensava A bateria E os outros dois caras Como se fosse uma coisa só Como se fosse um instrumento só Como se os surdos Fizessem parte da bateria E eu estivesse fazendo aquilo ali Tocando com aqueles surdões Sabe Era meio isso Assim E até E mesmo nessa época Assim Você não tinha Você ainda não tinha Uma Uma rotina Assim De sentar Para Para desenrolar as coisas Ou prática De alguma forma Não Não necessariamente formal Não necessariamente De sentar Para praticar Um paradigmas Nada disso Estou dizendo Mas de De trabalhar A sua coisa musical É De uma forma Constante Assim Teve algum Teve algum momento Aí nesse De repente Você pode pensar Até para a sua vida Sem contar agora Assim Mas durante essa época Assim Se teve algum momento Que você Consegue falar Que foi o momento Que você se dedicou mais Para o instrumento Assim Nesse sentido Cara Eu acho que foi Recente Esse momento Que eu me dediquei mais Para o instrumento Eu Porra Desde Muito tempo atrás Até Recentemente Eu não tinha Instrumento em casa Eu só tocava nos ensaios E quando tinha show É E essa é uma coisa Que eu acho Que Porra Quando eu olho Para trás Dá um Dá um apertinho No coração O que você Sente falta Quando você Pensa nisso Assim Tipo Se você For pensar Na Nas performances Sabe Tipo assim Pensa até Antes do Do EKT Assim Até na época Do Sayou Assim De tipo Quando você ia Tocar ao vivo Com o Sayou Você acha Que você Sentia falta De alguma coisa Necessariamente Assim De tipo De não Tá muito Tem algo Que te incomodava Assim ou não Uma coisa Que me incomodava Muito Até Relativamente Pouco tempo Era Que eu Ia tocar E acho Que tem uma coisa Da ansiedade Do ao vivo Ali também Da adrenalina Que eu ia tocar E eu segurava As baquetas Travava Travava E meu antebraço Travava E Era uma coisa Que É uma coisa Que eu tenho Consertado agora Recentemente Que eu tô tocando Um pouco mais Um pouco mais solto Mas você tá tocando mais Também Eu tô tocando mais Meu corpo tá entendendo Melhor Como é que funciona Essa coisa Antes era mais choque Tipo Cara Fica uma semana Sem tocar Chega lá E faz um show É Exatamente E tinha aquele negócio De Cara Eu tenho que enfiar A porrada Eu tenho que tirar O maior som Do planeta Meu som de caixa Tem que ser Mais alto Do que qualquer Outro cara Então tinha Meio isso Era tudo Tudo muito No volume 11 E Uma besteira Isso É um negócio Meio juvenil De querer Eu sou Eu sou o fodão Eu sou Eu toco mais alto Que todo mundo Então tinha um pouco Só abrindo um parêntese Tinha um pouco Talvez Relativo Também A você Querer Se Se provar Também Porque a gente Tem isso Você está querendo Entrar E falar Estou aqui Sou um batera Tem minha voz Quero Chegar e falar alto Para ser escutado Como se fosse Esse raciocínio Exatamente E Você consegue Falar mais ou menos De onde Você consegue Tentar A gente tem que tentar Relacionar isso Com Influências de caras Assim Porque a gente Vamos pensar Se você Você é um cara Que escutou De muitos Muitos caras Diferentes Muitos estilos E tudo mais No seu play Eu consigo ver Influências De vários De vários caras De várias músicas Nem vou falar de caras Porque o negócio Fica todo misturado Não necessariamente É de um cara Da influência Daquilo Quando eu Por exemplo Parênteses Dentro do parênteses Eu sei que você Curte muito Metallica Eu vejo a influência Do Metallica Em você Mas não Tanto pontual Do Lars Saca? É muito mais Da música Da atitude De uma coisa De arranjo Talvez Então Você Consegue Olhar para esse lugar De influências Para falar De onde veio Porque você poderia Ter escolhido Tocar mais Mais baixinho Por exemplo Você poderia ter escolhido Tocar mais rápido Você poderia Esse lugar Que você está falando Dessa coisa psicológica De a gente querer Se mostrar Como alguém Ali na sala Então você começa A falar mais alto Para chamar atenção No caso Você escolheu Tocar mais alto Mas poderia ter sido Tocar mais rápido Outra coisa Poderia ter sido Outra coisa E aí você consegue Linkar isso A caras Assim A influências Dessa galera Que você estava escutando Digo O porquê Dessa atitude De ser mais explosivo Saca Cara Eu acho que muito O Lars E o Igor O Igor Eu acho que esses dois caras Principalmente ali Naquela época Sim Que eu era mais moleque Ali no início dos anos 90 Você vai ver os vídeos Os caras Sentavam o cacete Na bateria Eu via aquilo ali Ficava impressionado É meio tipo É isso que eu quero fazer É isso que eu tenho que fazer Exatamente E Você consegue Relacionar isso Com um som Específico Também Ou é só mais Atitude Era tipo assim Eu vi que os caras Estão sentando a mão Obviamente Ele está tirando Um som alto Mas você conseguia Olhar para um lugar De tipo De atitude Também Porque Se a gente for Comparar Se você coloca Um do lado Do outro Você bota ali O Lars Com o Igor Com o Dave Lombardo E o Dave Grohl Sei lá Todo mundo está sentando a mão Sim Mas são São sons Muito diferentes Assim São Você vê que o Igor Por exemplo Ele é um cara Mais explosivo E parece E o que ele A sensação Que ele passa É de estar Só jorrando Aquele Ele não está Muito Preocupado Com Com a Logística Ou tem um raciocínio De como vai fazer Aquela frase É mais explosivo Mesmo Tanto que tem Várias frases dele Que a frase em si Ela não Não tem uma Complexidade De construção Ela é muito O que é complexo Naquilo ali É muito mais O como fazer Aquilo soar Daquele jeito É intenso Isso Isso E você acha Que isso aconteceu Mais indiretamente Assim Ou você já Já conseguia Enxergar Isso aí Botar o O dedo Nisso Assim Já consegui Enxergar Já consegui Enxergar Com certeza É Em termos De atitude Como você estava Falando É Esses dois caras O próprio Dave Grohl Também Ele Ele era um cara Que Eu achava Impressionante Ele tocando Assim Além do Tudo muito É Para mim Soava tudo Muito poderoso Tanto o Dave Grohl Quanto o Lars O Igor Era muito Impressionante O som era grande Sabe Era um som E aí Eu sempre tive isso Na cabeça Quando era moleque Para eu tirar um som Poderoso Eu tenho que enfiar Porrada Igual esses caras Você relacionava com isso Relacionava com isso E Durante muito tempo Eu olhei só para isso E aí eu vi que Isso não é suficiente Eu quero ser mais completo Eu quero ser um baterista Mais Versátil E aí eu comecei a olhar Os outros caras Principalmente do jazz Do fusion E eu vi Porra O cara toca com uma elegância E tira um som Eu uma vez Cara Só abrindo parênteses Eu vi um show Lá no Rio No Balrum Extinto Balrum Ali no Maitá Legal pra cacete Toquei lá Trezentas vezes Com brasório Era legal pra caralho É Eu vi um show Cara Que era Masters of Groove Que era uma galera Que o Que o Léo Gandelman Juntou É Foi o Léo Gandelman Que juntou Agora eu não lembro Cara Eu sei que ele Tocou também O baterista Era o Bernard Purdy Nossa Ô Ô É Eu tenho a baqueta dele lá Que viagem Tá na minha casa E aí cara Isso foi Quando é que foi Essa parada Cara Não lembro agora Se foi final Dos anos 90 Ou se foi início Dos 2000 Ali Ok E eu lembro que eu sentei Cara Do lado da bateria Fiquei colado Só olhando pra ele Assim E cara Ele levantava a baqueta Isso aqui Sim Da caixa E cara Era um som de caixa Cara Eu tava com um monte De amigo baterista Eu ficava Cara Como que esse cara Tá tirando esse som Levantando a baqueta Isso aqui O John Bohan Também Era a mesma coisa Ele não era um cara Que enfiava a porrada Mas era um som Muito poderoso Sim Então esses caras Deram um shift Na minha cabeça Assim Ainda assim Eu continuava Com o lance De querer Enfiar o cacete Porque tem Muito lance Estético Também De performance É O lance Cênico Do cara Levantando a mão Aqui Totalmente É Mas aí Eu comecei A olhar Um pouco mais Pra Pra esse lado Também De De tirar o som Uhum Né De entender Que tem um jeito De tirar o som Que não é Enfiar no cacete Né Se você Pegar um Um surdo Um tontom E marretar Você vai tirar Menos som Do que se você Tocar de jeito Né A pele vai vibrar Mais Então Foi com Esses caras Que eu comecei A entender Um pouco Mais isso É E isso Não necessariamente Vai contra O lance Da atitude Que a gente Tava falando Que os roqueiros Têm O Bernardo De Pudge Tocando Tem uma atitude Fudida E o cara Tira um som Muito foda Ele levantando A baqueta Isso aqui Da pele Sim Tem muito A ver com Confiança Também O cara Ele tem Muita certeza Do que ele Tá dizendo E eu acho Que isso é Muito É igual Quando o cara Fala uma parada Você acredita É meio isso Que o cara Tá fazendo Mesmo ele tocando Baixinho Tem vários caras Que vão nesse Nesse lugar Você vê O Mark Giuliana Também Ele tem uma parada De tocar muito Baixinho De tirar uma sonzeira Mas de ser Muito Consistente O cara Quer muito dizer Aquela parada O Dave King Também Dave King Vários desses caras Então Ele impõe Aquilo ali De um jeito Então eu acho Que musicalmente Tem essa parada Também Isso tem totalmente A ver com a atitude O cara Com uma certeza Muito grande Do que ele tá falando Ele não precisa Enfiar porrada E aí Começa a ser Uma escolha Porque o enfiar porrada Começa a ser Uma escolha estética Porque daí é tipo assim Cara eu vou enfiar porrada Porque o som pede isso Porque a música É uma porrada Então você precisa Largar aquilo ali Pra poder Chegar naquele lugar ali Sim Muito do jeito Que a gente toca No EKT Tem Pra mim Tem muito mais a ver Com isso Tipo assim Cara o negócio É uma descarga De Não dá pra Não é só Eu não vou ficar pensando Em como que eu vou fazer Um movimento Eu vou só jogar Porque se eu pensar Eu tô indo Eu tô indo Num movimento contrário Do que o lugar Que a gente tá querendo É a antítese da parada Sim Você racionalizar aquilo ali Se a gente racionalizar A gente tá fazendo outra coisa É Já não é mais Sim Entrar em contato Com aquela Com aquela coisa E tem um lance De sentir também Se você sentar ali Tentar tocar Try Aqui É isso Você não vai conseguir Você consegue Óbvio Mas vai ser desconfortável Vai ser desconfortável E vai soar de outro jeito Vai soar outra coisa Eu acho que Esse talvez seja O lugar Do quanto Você racionalizar Demais o negócio E a tentativa De fazer uma coisa Que tá muito pensada Você tá indo No caminho Contrário Ao que deveria Quando você tá pensando Em autenticidade Se você tá pensando Em fazer algo Quando a gente fala De assinatura Por exemplo Porque eu acho que é um bom Se você acredita Você acredita nela E o quanto você quer falar Aí é que é o grande negócio Então muita gente Se perde É difícil Porque é um paradoxo Difícil de lidar Porque quando a gente Quando a gente senta Da assinatura É totalmente Porque a assinatura É a hora que você só larga Tipo Se não você não tá assinando Você tá fazendo outra coisa Você tá tentando fazer uma coisa E essa tentativa De fazer alguma coisa É o contrário Você acha que Teve algum momento Nessa história sua De Mesmo você dizendo Que você nunca teve Uma coisa muito consistente De rotina De prática Teve momentos Que você Olhou pra Pra essa assinatura De tipo assim Quem que sou eu No meio dessa coisa aqui Qual que é a minha voz Ou qual é a voz Que eu gostaria de ter Sabe Teve esse momento Cara Eu nunca parei Pra pensar nisso Assim É E Eu 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 ainda não Identifiquei Qual que é a minha assinatura Porque eu também Eu não fico Me analisando Sim Nesse 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 quesito Assim Óbvio que tem É Eu acredito que todo mundo Tenha uma Uma autocrítica Né Uma 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 autoanálise Mas eu acho que No meu caso Não nesse sentido Assim Eu sempre identifiquei muito isso Nos outros caras Nos caras que eu Em quem eu Sempre mirei Assim É Caras que você Escuta O cara toca Meio compasso Você sabe que ele Que tá tocando O Lars Por exemplo Sim É um cara que é Pessoal Eu adoro Atacar pedra nele Adoro Mas Ele tem O que Cara Eu acho que é O que torna O músico Um artista Que é essa assinatura O cara toca duas notas E você sabe que é ele O Igor toca duas notas E você sabe que é ele O John Don't mind Toca duas notas E você sabe que ele Que tá tocando Isso Ainda mais Hoje Numa época Que Tem Muitos caras Incríveis Não só na bateria Mas em qualquer outro instrumento Só que é tudo muito genérico Você vê os caras Todo mundo fazendo a mesma coisa Os caras tocando Todo mundo tocando meio igual Mas eu 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 nunca Nunca Busquei assim Tipo Pô Eu quero ter Pô Vou tentar achar minha assinatura aqui Eu já identifiquei Nos meus momentos de prática Momentos em que A parte criativa Tava mais na frente E momentos em que A parte criativa Não tava tanto E eu tava Meio burocrático Praticando em casa Sabe Aí quando Quando eu tô nesses momentos Burocráticos Eu abro um método ali Aquele Will Coxon Dos solos de caixa Fico lá Praticando um negócio daquele Leitura e tal E Tem os momentos que eu tô Que eu sento Começo a tocar Falo Porra Hoje eu tô Hoje eu tô criativo E aí E aí fico tocando E cara Vem zilhões de coisas E aí às vezes Vem um negócio Falo Pô Isso aqui é legal Aí eu gravo Um videozinho Falo Pô Isso aqui é legal Pra eu praticar Tem 500 vídeos Desse Eu nunca pego Pra abrir Pra ver depois Mas tem Tem esses momentos Assim Que eu acredito Que sejam Uma construção Dessa Dessa assinatura Sim De alguma maneira Sim Mas são coisas Você elaborou em cima daquilo mas não com o intuito de de masterizar até porque é meio não sei se faria sentido isso porque masterizar baseado em que? qual que seria se a gente sentar para praticar algo é óbvio que é muito fundamental a gente ter os objetivos e uma clareza de para onde que a gente está indo mas a linha de chegada ela não tem como ela existir porque não faria o menor sentido acho que é até bom não ter linha de chegada e também pensa que momento que seria esse que você está praticando a sua articulação e você tirou o som de rinshot perfeito não tem não tem isso e aí eu acho que talvez quando começa a chegar demais nesse lugar eu acho que é um cuidado que tem que se ter com essa não pular demais essa linha para não porque daí você está investindo muito no lugar burocrático porque aí é meio que esse aqui é perfeito é o som perfeito com tudo perfeito mas em que música que você vai conseguir encaixar isso pois é não diz nada é porque se for assim qual que seria a diferença disso para você dar play numa coisa que está que está editada quantizada sim eu não sei se a gente mas ao mesmo tempo reformulando quando a gente senta para praticar a gente está com uma certa tentativa de não de masterizar mas de chegar o mais perto possível de um lugar que você imagina ser o ideal se não também não faria sentido o que seria essa prática então você está praticando o que eu acho que esse é o lugar que difere muito do artista ou músico para o cara do esporte por exemplo porque o cara do esporte ele quer fazer aquela cesta ele quer fazer aquele gol então ele está mirando num lugar que precisa ele tem uma linha de chegada ele tem essa linha de chegada porque ele precisa score exatamente ele precisa na música sim tem uma certa ideia disso porque você quer tirar um vamos supor sei lá no rock é muito fundamental você ter um som de talvez de rinshot ou uma caixa sólida que você escuta e fala nossa está ali está bom é uma consistência tudo no mesmo volume exatamente então a gente está olhando para isso mas não é masterizar ao ponto de quantizar aquilo ali e o negócio perdeu toda a magia é porque no fim das contas o que está entre uma nota e outra é muito da sua respiração exatamente isso é muito do que te faz Rafael isso tem a ver com essa assinatura porque é o jeito que você está percebendo aquilo ali e reagindo com aquela parada e eu não estou de forma alguma dizendo que no esporte não tem isso porque é óbvio que tem um pouco disso também porque o cara está na hora que ele está olhando para sei lá para a jogada dele um Michael Jordan pensando no como que ele vai fazer tudo isso tem uma dança que é que é da assinatura do cara também ali só que é mais pragmático porque o cara tem que render aquilo ali ele precisa render aquele número e o cara é melhor porque ele fez mais daquilo ali no caso da música não tem como mensurar isso não existe você falar que esses caras que a gente acabou de dizer o Lars o Dave o Dave Grohl e o Igor por exemplo quem que é o melhor desses três caras pois é como que a gente vai mensurar isso tipo melhor baseado em que qual que é o espectro para onde que a gente está olhando para poder falar o que é o que aqui vindo para um pensando que você ao longo da vida você nunca teve esse momento de rotina você está falando que agora você está mais maduro que você já vivenciou muita coisa e tudo mais então assim esse momento da vida está te proporcionando o fato de você ter um estúdio em casa também ter sua bateira montada você pode tocar a hora que você quiser esse momento está te proporcionando agora de fato um tempo com um instrumento e consequentemente ele te dá a possibilidade de ter uma rotina mais quando você está nessa sua nova fase agora dessa rotina de prática a primeira coisa que eu queria saber é se você desenha um norte agora atualmente de tipo assim quais são as coisas quais são os pilares que eu gostaria de melhorar sabe o que que faria o melhor Rafael para você hoje sabe se você senta para praticar agora para onde que é que você está olhando nesse sentido é eu eu tento eu estou tentando mas eu não consigo cara para mim é difícil para caralho é eu por exemplo mão esquerda a minha mão esquerda sempre me incomodou muito como 99% dos bateristas qualquer outro baterista perguntar é e aí o jeito que eu achei de trabalhar minha mão esquerda foi cara praticando praticando tocando não foi vou ficar aqui na borrachinha entendi não isolando a mão é foi assim eu me forço a tocar umas coisas e encho de ghost note a mão esquerda e aí boto no metrônomo e vou aumentando até o limite e aí eu fico um tempão tocando aquilo ali enchendo de ghost e aí com com o punho com o dedo e aí eu fico tocando ali um tempão até encher o saco até a hora que eu começo a tocar outra coisa então sempre foi muito assim o pé esquerdo também pedal duplo é uma coisa que eu estou meio que descobrindo recentemente e aí tenho praticado mas pelo desafio mais pelo desafio até porque não tem muito onde enfiar isso exatamente pois é digo na banda pelo menos na banda paralelo pois é e aí é basicamente assim cara para mim é muito difícil sentar para estudar sabe hoje vou estudar a minha mão esquerda hoje vou estudar o meu pé esquerdo é muito na prática eu enfio o negócio no meio ali eu estou tentando eu fiz eu estava eu sempre adorei jazz sempre gostei muito e aí eu falei pô vou catar um cara de jazz para para me dar um norte eu sempre tirei as coisas meio de ouvido assim e aí fiz umas aulas com o Bruno Tessley que é um puta professor toca pra caralho e ele é muito do jazz ele é um cara muito dessa onda apesar dele já ter tocado muito rock ele manja pra caralho de rock mas é um cara muito do jazz assim e aí eu fiz um tempo de umas aulas com ele online ali no início da pandemia aí a gente acabou parando e eu estou pra voltar agora e ele é um cara que me deu um pouco desse desse norte assim ele a gente fazia as aulas ele falava ó pra a gente fazia a cada 15 dias ó daqui a 15 dias faz isso 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 e a gente vai ver como é que está e aí eu ia lá e praticava aquele negócio é quando a gente parou de ter as aulas isso meio que se dissolveu de algum jeito mas eu vi que pra mim foi muito muito útil assim foi muito bom e aí eu já estava como eu já estou mais velho mais maduro eu consegui sentar e fazer aquilo e pra mim foi bom foi um pouco forçado assim pessoalmente falando mas mas foi muito bom é uma coisa que eu sinto falta mas esse esse forçado que você está falando eu acho que deve ser mais igual igual exercício físico sei lá sim você quer fazer ninguém quer fazer exercício físico os caras você chegar quer conhecer agora o cara que adora porque do nada o cara falou eu quero fazer correr 20km não quero correr 20km entendi aquilo ali o negócio começou a fazer bem virou uma bola de neve hoje eu gosto de correr sim mas não é que o cara ama correr pois é exatamente então provavelmente o que você está falando é mais do desconforto misturado com o desafio também porque é você se sentir bem de ter conseguido cumprir uma uma parada e falar assim nossa porra sim foda conseguir fazer isso e isso te motivar para o próximo e daí você começar a construir de fato essa analogia que você fez com a corrida eu acho excelente porque é bem isso é você vencer uma inércia é você mudar um hábito qualquer mudança de hábito é difícil independente do que seja eu mesmo hoje em dia eu corro eu adoro correr e no começo cara era sofrido eu corria 3km e ficava nossa o que eu estou fazendo aqui só que aí depois o pós a sensação é muito boa aí corria aí passei para 5 aí passei para 6 passei para 8 passei para 10 passei para 12 e aí vi que estava um pouco demais hoje em dia eu corro 10 e porra para mim está bom para cacete esse lance do estudo também era a mesma coisa eu fazia ali e depois quando eu fazia o estudo e aí depois eu agora falava agora eu vou tocar solto aqui e eu via que aquilo fazia diferença no meu play eu ia tocar estava tudo mais fluido eu falava porra esse negócio é bom isso funciona sim só que eu não eu não cheguei no ponto de vencer a inércia sabe nessa parte de praticar você diz da consistência então você venceu a inércia no sentido de ir fazer uma vez ou outra mas você não conseguiu deixar a rotina num padrão de consistência de fazer todo dia para mim ainda é um pouco difícil apesar de eu de como eu falei eu inseri as minhas deficiências trabalhar as minhas deficiências nas práticas mão esquerda pé esquerdo e tal então isso você consegue separar bem então a parte da prática com a performance por exemplo tipo assim igual você estava dizendo agora o que é fez trabalhou aquela coisa da mão esquerda foi até o limite seja de velocidade ou né ou você está trabalhando alguma coisa de independência resolveu isso boa agora deixa eu sei lá tocar uma música que eu curto aqui ou compor um negócio gravar um negócio sim nesse me fala do você consegue dizer como que você chegou na construção da sua eu digo como que você construiu isso como que você construiu a sua movimentação de play porque pelo que você está me falando do que eu escutei até agora tem parte da coisa da performance tem a ver com a performance porque você falou doce de se colocar num lugar que você está fazendo uma performance que é bonita porque você quer ver o movimento bonito e solto e toda aquela coisa misturado também com uma coisa da atitude principalmente quando a gente está falando de tocar rock então com a banda por exemplo tem a coisa da atitude de tocar firme de todas essas coisas que a gente sabe que precisa ali mas de onde que você acha que veio o jeito que você articula para tocar de tirar som sabe porque você não é um cara que toca você é um cara que toca muito mais para o lado articulado do que para o lado stiff não estou falando nem divulgando por nenhuma das duas coisas porque eu acho que cada coisa tem um som e dependendo do que é a gente tende a segurar mais ou soltar mais óbvio eu penso que o ideal é a gente buscar esse som que a gente está mirando ali não forçar a barra de algo que você acha que tem que ser assim porque eu toco assim isso não faz o menor sentido na minha cabeça pelo menos tipo assim cara eu toco assim então vai ser assim não se a música está pedindo um negócio que é mais duro você vai ter que endurecer mesma coisa o contrário mas eu vejo que você naturalmente se a gente entra ali para o estúdio agora para tocar alguma coisa com você eu vejo que você tem naturalmente os movimentos são mais articulados principalmente de pulso assim de punho de onde você acha que veio isso assim cara eu não faço ideia e não foi uma nunca foi uma coisa pensada assim e eu só eu só percebi isso nas primeiras vezes que eu que eu vi vídeo de eu tocando e você acha que sempre foi assim eu acredito que sim eu acredito que sim se você pegar os vídeos do saio velho lá vão estar bem nessa tudo bem nessa onda e eu comecei a buscar outras coisas também essa dureza que você falou eu to buscando um pouco isso também sabe de tocar a caixa e deixar ela ela soa diferente exatamente não é bom nem ruim igual eu falei óbvio que depende do que é que a gente tá olhando ali qual que é a música que a gente vai tocar qual que é o contexto acho que cai naquele lance de você abrir o seu leque de sons tem as coisas tocar um tom tom surdo com rimshot por exemplo ter disponível aquele que ele está falando é é interessante pensar nisso porque não é não é o caminho mais natural ele é articulado e aí eu to falando isso vindo de uma da experiência que eu tenho como educador de muitos anos o natural do aluno quando ele chega principalmente quando o cara já chega tocando então tem um tempinho já que o cara toca ele tá querendo fazer aula pra começar a entender as coisas começar a botar pingo no i enfim é muito comum assim e esse cara normalmente ele chega com o movimento mais fechado sim fechado como um todo assim tanto de ombro fechado quanto de articulação fechada então o som do cara é mais aqui do que aqui sim é interessante você ter em algum momento entrado nisso aí eu to tentando traçar isso aí com talvez influências porque se você for pensar no jeito que o Lars ele é muito performático ele é o cara que claramente você vê que claramente não só vendo mas quem lê um pouco eu nem li a biografia do Mick Wall inteira mas o começo da história é muito foda quando ele tá falando dele chegando e querendo convencer a galera de que ele tava na que a banda dele era a melhor banda do mundo antes de ter a banda e antes de saber tocar bateria o cara já tava então tipo assim o cara tinha uma coisa que eu acho que é sensacional uma determinação uma determinação fodida de que tipo assim cara eu vou fazer a maior banda do mundo sem saber tocar bateria sem saber tocar nem sei o que eu vou tocar ainda minha banda vai ser a banda mais foda é muito doido isso porque isso quer dizer muito né tipo assim isso tem volta lá pro assunto que a gente tava de certeza do play da entrega de tudo mais então assim ele na performance dele tem muita coisa que é mais articulada mas me parece que não é tanto por causa do som assim sabe vindo do contexto do metálica o jeito que eu e eu tô falando uma leitura minha né óbvio nunca sentei quem dera se eu pudesse sentar com o Lars pra poder perguntar pro Lars perguntar pra ele se isso é assim eu adoraria saber de verdade porque você vê que ele tem daqui um mês a gente vai poder perguntar exato então tomara que role mas ele tem essa coisa que é expansiva na performance muito expansiva né então só que eu vejo que não é uma coisa que veio de uma de um estudo técnico teórico sabe eu não consigo ver até pensando em depois de ter lido parte ali do livro não consigo ver o Lars muito nesse nesse lugar de medindo demais o que que é que ele tá fazendo sacou era uma coisa mais de tipo assim cara é muito e é muito é plástico mais uma parada plástico no sentido de visual isso isso então o cara é expansivo eu quero fazer minha bateria soar gigante eu quero tá gigante no palco né porque eu quero que tudo seja grande assim né então eu fico pensando se a sua influência do Metallica e do Lars talvez não tenha um pouco disso também sacou de certa forma você ter pego um pouco disso e ter né e ter acabou meio que colocando no seu play um pouco dessa coisa expansiva sim cara você falou disso eu lembrei que tinha um vídeo do Metallica tocando Sad But True no Day On The Green em 90 turno do Black Album e cara ele nesse vídeo é muito bonito de ver e tem muito desse lance dessa dessa articulação essa articulação é e aí você vê a baqueta passando aqui assim é legal pra cacete visualmente falando né e eu acho que pode ter sim eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas pode ter muita influência disso sim e outros caras também o próprio Taylor Hawkins o Taylor é muito isso aí muito cara o cara tipo cara via os shows do Foo Fighters eu ficava olhando pro cara o show inteiro foi isso que me me chamou a primeira vez que eu vi o Taylor tocar com a Alanis inclusive antes do Foo Fighters foi isso aí que me pegou muito solto né muito solto e muito preciso preciso tocando todas as coisas que a gente gostaria de tocar mas numa vibe visceral né visceral né tinha uma que eu acho que eu lembro do Dave Grohl falar disso também que parte do que do que pegou nele quando ele tem a ver com isso com a entrega do cara tinha uma coisa meio por falta de termos acho que eu vou meio punk rock no sentido de atitude de atitude saca sujo e foda-se é meio meio assim sabe tipo vou entregar isso aqui eu não tô preocupado se isso aqui é o som que deve ou não deve sabe tipo assim a minha atitude tá muito acima disso assim e eu acho que toda a articulação dele na verdade é mais parecida com o jeito que você leva do que com Lars na verdade sim pode ser no sentido eu digo especificamente né com da articulação mesmo ao mesmo tempo é contrastante o som eu acho assim o seu som com o do Lars por exemplo o Lars o som dele da mão dele assim não é tão estalado igual o seu saca a articulação que você faz tem um som peculiar assim que é foda pra caralho eu acho que vai mais pra gaveta do Taylor sim que eu acho que também é diferente obviamente é diferente eu digo assim sendo específico assim né ainda soa o som do Taylor ainda é eu acho que ele não tem ainda o tanto de snap que você tem por exemplo de caixa assim das coisas que eu já vi saca e aí eu tô tentando fazer essa a conta da coisa de como que o negócio se juntou né porque pelo que você tá falando é muito natural não tem natural digo orgânico né você não parou pra pensar nisso não é que você olhou pro Taylor e falou deixa eu fazer isso aqui porque é isso aqui mas provavelmente também a influência é isso né a gente igual igual criança quando tá aprendendo a falar não é porque ele foi pra escola tá tentando imitar o pai a mãe ou quem tá ao redor né então a gente acaba sendo essa esponja aí nesse começo né não no começo na verdade o tempo inteiro a gente tá assim né pra quem tá aberto sim eu me sinto totalmente assim o tempo inteiro quando eu escuto coisa nova eu busco um pouco desse desconforto assim eu acredito e você também também de tá ali meio que tentar achar esse cara uma coisa muito louca você tá falando do som de caixa uma coisa que eu me liguei um tempo atrás do meu som de caixa né é que eu não bato no meio da caixa e essa parada pra mim sempre foi um conflito se você mudar isso aí eu vou falar publicamente não faz isso não e sabe como é que eu percebi isso cara olhando a baqueta sim a baqueta ela a baqueta que eu uso na caixa ela fica comida um pouquinho abaixo do de onde seria se eu tocasse no meio da caixa e e aí e isso durante um tempo foi um conflito pra mim porque eu pensando no naquele na no lado burocrático e teórico da parada não porra eu tenho que tocar no meio da caixa porque o som que é o certo e quando eu ia tocar no meio da caixa não saia não era o som é assim e aí eu assumi eu falei cara foda-se isso aí eu não toco no meio da caixa e o meu som é esse existiu esse momento existiu que foda que foda você falar porque pensa né são primeiro de tudo antes de qualquer coisa são sons diferentes são sons diferentes e qualquer momento que a gente tá julgando isso pelo que deve ser certo a gente tá a gente tá errando pois é o alvo nesse momento ali agora dessa decisão o Stuart Copeland se toca de tradition não segura a baqueta aqui isso vai dizer que ele tá errado exato então assim existe um assim existe um som que sai daquilo ali e aquilo ali e eu não tô dizendo isso pra ficar também apegado a ah não eu toco assim esse é meu jeito não é isso não é porque só pra pra entender até porque né porque que a gente faria a escolha de tocar de um jeito ou de outro né tipo assim você tá fazendo isso porque existe um uma máxima que te fala que tem que ser uma coisa ou você tá fazendo isso porque aquele som ali é o que você acha mais adequado né que eu acho o ideal de raciocínio né então assim o seu som de caixa tem totalmente a ver com esse o seu snap de caixa tem totalmente a ver com isso com isso pois é porque pensa se você tá tocando um pouco pra cima do centro você tem mais ontem eu tava falando disso aqui porque eu tava inclusive pedindo pro Francisco que eu tô produzindo disso da banda dele falando pra ele tocar toca um pouquinho pra cima porque o seu som de caixa tá ficando pequeno ele tá espremendo se você tá tocando do meio pra baixo você tá tocando com menos espaço de baqueta num rinshot né então o tanto da baqueta que tá pegando na pele é menor e numa região com menos menos tanto da caixa também sim então quando você tá fazendo do jeito que você toca você tá tocando com mais madeira na caixa com mais né então o snap fica de outro tamanho óbvio tem os caras que tocam mais pro lado e aí tem um pouquinho mais de rim sacou então eu acho que é quando a gente tá falando de prática né eu acho que é muito fundamental essa decisão sua diz muito assim eu acho porque você olhou pro negócio de uma forma pragmática e você tá olhando de uma forma burocrática porque você tá você tá racionalizando né tipo assim cara eu quero tocar no centro e daí você tocou no centro e falou bom mas esse não é o som que eu quero então eu não vou tocar no centro exatamente só que poderia ter sido o contrário você poderia ter colocado o seu som de caixa em outro lugar por causa da máxima de que tem que se tocar no centro pois é ao mesmo tempo num tom tom num surdo num bumbo se você não tocar pelo menos eu acho se você não tocar no centro você não vai tirar um som tão bonito tão redondo e aí entra ali entra o mesmo papo né porque às vezes às vezes você não quer esse som bonito esse aqui é o ponto é então tipo muito no jazz você vê muito isso muita coisa que é experimental vem desse lugar sim né que o cara ele tá ele tá jogando num lugar que não é que é feio e até porque nossa a gente vai entrar numa discussão filosófica gigante do que que é esse feio o que que é feio o que que é bonito baseado em quem em que qual que é o centro do espectro pra você poder marcar que isso aqui tá mais pra lá ou mais pra cá se o negócio tá sozinho então a gente vai tirar um som de bateria ali agora e aí você vai sentar e tocar muito provavelmente já de cara o instrumento que tá ali do jeito que ele tá vai te influenciar sim e o ideal é você deixar que isso aconteça porque daí você tá criativamente aberto pra poder ver que aquilo ali vai te trazer de possibilidades né sim então não é só vindo da gente pro instrumento é do instrumento pra gente também então se a gente tá usando a gente já fez isso várias vezes a gente já usou sets diferentes a gente já usou às vezes um tom-tom menor e vê que não funciona tão bem porque muitas das coisas que a gente faz são mais brutas e aí a hora que a gente vai tocar ali o negócio fica falta né ou uma caixa que é muito mais rasinha não traduz o que a gente tá querendo dizer às vezes enforca demais porque não aguenta um bumba às vezes de 22 a gente já teve esse problema de às vezes tocar com um bom de 22 e ficar apertado porque o jeito que a gente tá tocando na dinâmica que a gente tá tocando ele não fala o tanto de ar que precisa é um problema tá errado não sei se é errado só é diferente só é diferente e soa de um jeito é o ideal aí começa a entrar talvez numa discussão se a gente vai fazer uma turnê e a gente vai pensar em qual que seria o kit ideal pra usar vai ter um bumbo de 18 só se for usando é de surdo talvez funcione mas é ao longo nessa coisa dessa descoberta quando você fala que você olhou pra caixa e entendeu que o seu som não era pra ser no centro você acha que isso aí automaticamente também te ajudou a ampliar isso pra bateria como um todo de tipo começar também porque isso que você falou chegou uma hora que você falou foda-se eu vou tocar assim porque eu acho legal assim então foi uma decisão artística tipo assim cara isso aqui me representa muito mais do que aquilo ali você acha que isso expande pra bateria pra música assim como um todo também eu acredito que sim eu acredito que sim e é uma é uma coisa eu acho que se eu tentasse tocar no meio da caixa eu não ia conseguir porque tá tão sei lá eu acho que eu acho que o meu braço se move de um jeito e eu sento de um jeito e a caixa tá numa posição que é aquilo ali eu acho que eu não conseguiria tocar de outro jeito né e eu acho que isso acaba expandindo pro resto né parece que o meu corpo já tá meio moldado pra tocar daquele jeito ali né e o jeito como eu acesso os tambores todos os pratos acho que tudo tá meio setapado já no meu corpo assim como você também você toca de um jeito que porra é aquilo ali por mais que você tente tocar de algum outro jeito acho que você vai você até vai tocar né só que a medida a medida que você for soltando né sim se entregando o negócio vai vai do jeito que é é muito provavelmente isso aí tem vai vai bater num lugar do quanto você pratica o que você pratica também né porque eu acredito assim quando eu paro pra pensar na no como que o meu set vai se mexendo né ao longo dos anos como que eu fui montando minha bateria e as escolhas do instrumento e tudo mais eu vejo que o fato de eu ter passado por é muito muitas situações de banda de baile por exemplo de tocar num lugar que é a bateria que tem ou de ir chegar no estúdio e ter que tirar som daquela bateria que tava ali isso foi construindo em mim uma uma é tipo assim eu tenho um som que eu na minha cabeça que eu quero tirar então eu começo a depender menos de uma coisa ou de uma posição ou de um instrumento é mais de tipo assim meu ouvido começa a virar mais meu guia porque eu chego ali eu sei o som de caixa que eu tô imaginando e eu acho que mesmo você falando isso que você acabou de falar que é tipo assim você já tem você já tem um lugar que você cristalizou que é quase como se fosse uma espécie de memória muscular de onde é que fica confortável pra você acho que vai um pouquinho nessa assinatura que a gente tava falando conversa com isso e eu vejo que eu consigo constatar isso que eu tô dizendo agora com a situação que a gente vive com a banda porque a gente meio que teve que se adequar a uma coisa que não é nem minha nem sua isso é muito interessante sacou porque a gente teve que montar um kit de um jeito que ele vai falar do jeito que nós dois concordamos que ele devia falar e ao mesmo tempo a gente tá sentando na mesma posição ali então o que que acontece automaticamente quem tá liderando esse som é o nosso ouvido não é o lugar que a gente tá sentado sacou porque senão a gente ia ser muito mais perrengue então o que eu tô tentando dizer é que mesmo você tendo essa ideia de que você já tem um endereço já pronto ali na sua cabeça que obviamente você tem por causa de tantos anos que você vem tocando desse jeito mesmo assim quem tá de fato falando onde que é que você tem que ir não é esse controle muscular é muito mais seu ouvido independente do kit da posição você vai fazer a gente já tocou em situações agora esse do Lola foi isso a gente tocou num kit que eu nem sei de quem que é esse kit sentamos numa bateria que você mal você não arrumou nada mal colocou as correntes pôs os pratos e tá ali e foi e a gente tirou o som que a gente tira entende então assim isso é uma constatação de que a parada tá muito mais endereçada no que que a gente quer colocar ali pra frente no como que a gente quer dizer aquilo sim do que de fato numa posição que tem que ser específica porque se não vai soar de outro jeito não vai soar de outro jeito eu acho que se a bateria tivesse toda torta ela ia soar do mesmo jeito entendeu porque você ia se adequar ia ser o mais confortável provavelmente não mas eu tenho certeza absoluta que você ia tocar com a caixa no mesmo lugar sim e isso é muito foda porque você vê que você já endereçou uma coisa de som que a sua musculatura vai buscar aquilo ali não o contrário não tipo assim eu vou tocar tudo com a caixa mais no meio porque ela tava numa posição que minha baqueta tá batendo no meio sacou sim é verdade o seu ouvido vai te fazer mexer aquilo ali eu sei que eu vou escutar o som do Rafael tocando em qualquer bateria que ele senta ali atrás sacou sim e isso é muito doido porque contrasta um pouco com a ideia de de rotina burocrática sacou porque o fato de você ter feito isso também que eu sei que você já passou várias vezes por esse cada hora tá num estúdio cada hora tá numa coisa ter tocado com um monte de gente ter tocado com banda de baile e tudo isso isso te colocou numa posição de você ter que entregar o que você tem que entregar independente da situação se você tá tocando com um bom de 18 ou com um bom de 22 ou se a baqueta é 2B ou 5A você tem que tocar com o que você tem e isso é interessante porque uma vez que você leva a ideia de prática pra uma coisa tão burocrática tão rotina tão tudo que tá num lugar sempre daquilo ali por um lado é muito bom porque você tá construindo seus skills você tá deixando tudo muito sólido tudo mais é bom muito foda sim mas eu acho que não pode ser além da conta é também acho sacou porque isso te tira exatamente essa parada a personalidade e a adaptação também porque você começa tipo assim você teve que reagir várias vezes a isso e essa reação várias vezes a isso te deixou seguro de que você tem de fato essa assinatura mesmo não pensando nela porque a gente tá tentando racionalizar uma parada que você falou você nunca parou pra pensar nisso e eu acho que isso é um dos motivos inclusive de você ter ela tão presente se você tivesse parado pra pensar tanto nessa personalidade talvez você não teria tanto ela eu não notaria uma coisa tão diferente quando você senta pra tocar eu também acredito nisso o cara o cara que senta pô agora eu vou trabalhar na minha assinatura isso não existe deixa eu treinar na minha assinatura não tô fazendo o menor sentido tem alguma você tem alguma maior um objetivo máximo assim de play eu digo com a com a batera putz cara algo que te que seja eu sei que é meio aleatório pensar nisso mas algo que você né quando você senta ali no estúdio você fala assim cara essa parada aqui é uma parada que eu gostaria muito hoje em dia de tipo de accomplish sabe de tipo cara tem muita coisa que que eu que eu gostaria de conseguir tocar é principalmente quando a gente fala de pedal duplo por exemplo eu sempre fui metaleiro desde criança é sempre admirei todos esses caras os caras do metal e tal só que eu nunca fui um cara do bumbo duplo e essa é uma coisa que eu que eu que eu trabalho assim e eu já eu durante muito tempo conflitei com essa coisa assim de não de ver um cara tocando e falar puta eu queria tocar que nem aquele cara e eu ficar frustrado porque eu não conseguia fazer aquela coisa que aquele cara fez e você ficava frustrado mesmo ficava ficava aí depois de um tempo eu aceitei que é isso aí cara o 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 eu nunca vou conseguir ninguém vai conseguir o Dave o Echo é o Dave o Echo ninguém vai tocar que nem ele é e eu sou eu sim né por mais que seja sei lá seja tosco que seja o que for é eu eu meio que aceitei isso e nunca nunca pensei num 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 objetivo assim aquela coisa que a gente tava falando da linha de chegada o meu pai sempre falou isso pra mim desde que eu era pequeno assim ele falou meu filho nunca chegue no topo da montanha que uma vez que você chegar lá o único caminho é pra baixo então segue subindo segue subindo sempre sim é e aí eu sempre tive isso na cabeça assim é então eu nunca eu nunca parei pra pensar nisso assim de tipo eu quero chegar no dia que o meu paradido eu tiver perfeito a 550 bpm aí puta eu cheguei aqui eu tô bem nunca tive isso assim eu sempre eu sempre me preocupei mais em em tirar um som é poderoso consistente em termos de 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 volume ou de sei lá de tempo sempre me preocupei mais com isso do que é sei lá tecnicamente alcançar uma coisa sabe é quando você escuta música assim eu tô falando mais de percepção assim você acha que isso é algo que você procura dentro dela tipo quando você tá escutando um cara tocar essa consistência de de tempo de som e tudo mais é algo que você tá olhando pra ele primeiro eu digo antes do que de repente o fraseado do cara ou a velocidade dele eu tenho de uns tempos pra cá eu tenho olhado mais pra isso quando você é moleque você olha mais pro outro lado né o cara fez uma virada milhões de quilômetros por hora nossa esse cara é foda eu quero fazer isso que aí você fica lá tirando as coisas é a gente passou por isso né eu tô falando por você também com certeza é uma coisa natural sim mas hoje em dia eu olho muito mais pra outra coisa assim o Brad Wilk por exemplo tocando é um cara que eu vejo e fico louco assim acho muito foda e não é um cara técnico pra cacete não é um cara veloz mas tem uma tem uma maldade ali no bom sentido né o cara tocando então esse é o tipo de coisa que me emociona muito mais quando eu vejo sei lá o pupilo tocando sim que pra mim é um dos caras mais incríveis do mundo assim também é um cara que tem uma assinatura fodida toca três notas você sabe que é ele que tá tocando então é essa coisa do mais da consistência do swing né da da energia isso é uma coisa que eu olho muito mais hoje em dia de entrega é muito foda bicho acho que é isso acho que eu tenho informações suficientes tamo junto obrigado prazerzaço adeus adeus Tchau.